Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui em Bertioga e nós vamos conhecer a praia de Itaguaré. Eu vou fazer um esporte muito legal, ele se chama Stand Up. É a primeira vez que eu faço isso. Vem comigo! É, já deu pra perceber que neste vídeo vai ter muita aventura e ecologia. E agora, essa daqui é uma das trilhas que dá acesso à praia. E nós estamos no Parque da Restinga. E agora lá no fundo eu já consigo ver o mar. Essa minha vida de youtuber está super chique. Já tenho dois cinegrafistas. Esse aí é meu tio Flávio. Uau, gente! Que lugar maravilhoso! Chegamos no lugar. É pra lá que eu vou! Vocês vieram pela estrada, pela Rio Santos. No quilômetro 205, mais 300 metros, vocês pararam e entraram no restaurante. Vieram aqui por essa mata, pela trilha. Saíram aqui na praia. Aí vocês caminharam até aqui nessa seta vermelha, que é onde nós estamos localizados, que é aqui a base de rena. Ai, será que eu vou conseguir me equilibrar nisso? E aí, vamos remar? Vamos! E aí, vamos lá na tenda. Vem cá! Dódi, a partir de qual idade a pessoa pode praticar o stand-up? Não há limite de idade. Não? Não há limite de idade. Pode praticar desde criancinha menor que você até adulto. A minha mãe tem 78 anos, ela rema comigo aqui. Bom, é a primeira vez que eu vou praticar o stand-up, mas o que é isso? É uma prancha? É, isso é uma prancha. Essa prancha, ela é formatada, ela é desenvolvida pra iniciante. Pra permitir que a pessoa que nunca andou, consiga já sair remando em pé na primeira vez. Ai, caramba, eu não ajudo que isso daqui vai ser muito difícil. Então, você me ensina, Dódi? Ensino, ensino. Vamos lá. Vamos pôr um colete de salva-vida aqui em você. Vamos. Esta parte aqui da praia, além de não ter ondas, é super rasa. Mesmo assim, é melhor colocar o colete. O Dódi me ensinou como se equilibra no stand-up. E também a maneira correta de segurar o remo. A minha única dúvida era saber se eu iria conseguir me equilibrar. Na hora da prática. Vamos lá. É hora de ficar em pé e testar as primeiras remadas. É muito legal isso. Daqui a pouco eu vou mais pro fundo, vai ser mais uma aventura. Daqui a 10 minutos você já vai ter dominado atrás. Não vai ficar mais fácil. É o primeiro contato agora. Inclusive o nosso lema aqui é de pé na primeira vez. Mas parece que esse aí ficou com medo e escolheu ir sentado. Já no meu caso, foi super corajosa e fiquei de pé logo na primeira vez. Ela tem uma borda bem grossa pra proporcionar uma boa flutuação. E ela é bem larga pra ter bastante estabilidade. Tornando mais fácil a vida da pessoa que vai remar pela primeira vez, que é o teu caso. A locação é por hora. Eu tenho o stand-up R$ 25,00 por hora, o caiaque individual R$ 25,00 por hora e o caiaque duplo R$ 50,00 por hora. Eu achei muito legal conhecer de perto esse esporte que virou febre nas praias do Brasil. Mas o que eu mais gostei foi saber que os trabalhadores do local se preocupam com o meio ambiente. Lívia, aqui é o Parque Estadual Restinga de Bertioga. Pra pessoa trabalhar aqui no Parque Estadual, ela tem que ser monitor ambiental. Tem que ser monitor ambiental e trabalhar para o Parque Estadual. Eu, no caso, sou voluntário. Trabalho aqui fazendo serviços voluntários. Fazemos limpeza na praia, aqui eventualmente. O local aqui é preservado e nós temos que cuidar do local. Se nós não cuidarmos, ele não fica preservado. É, se eu pudesse resumir esse passeio com uma única palavra, eu diria valeu! O local é apropriado para iniciantes. A prancha é formatada para a pessoa que nunca remou. E o local, aqui por não ter onda, você fica muito mais fácil para você conseguir remar. O rio é raso e é bem seguro. Eu amei fazer stand-up. Com certeza eu vou fazer de novo. Um enorme beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau, até a próxima!